A CIDADE NO BRASIL És a primeira mulher. E eu o primeiro homem. Mulher? Homem? O que nos diferencia? Parecemos um só. A lua girou, girou. Traçou no céu um compasso. A lua girou, girou. Traçou no céu um compasso. Eu bem queria fazer o traguicê dos Deus. A criação está sempre sendo feita. Ela nunca está pronta, nem nunca estará. Aqueles que temem o Senhor são sementes corretas. Aqueles que amam o Senhor são plantas honradas. Aqueles que não seguem as leis são sementes desonradas. Aqueles que não cumprem os mandamentos são sementes de ilusão. A lua girou. A lua girou. Eu sou fogo. Eu sou a Lilith. Tchau, tchau.